Você provavelmente já deve ter acordado de madrugada com a sensação de que alguém estava te observando E geralmente é no horário das 3 horas da manhã Já deve ter reparado que os seus animais domésticos às vezes ficam olhando para a parede Geralmente num lugar onde não tem nada Os cachorros ficam latindo, os gatos ficam miando e às vezes eles até recuam Fala minhas gatinhas e meus gatinhos como vocês estão? Vamos falar nesse vídeo sobre eventos que podem estar acontecendo na sua casa que provam que ela está mal assombrada Clássica sensação de você acordar às 3 horas da manhã é algo que ocorre com todo mundo, eu acredito Mas qual o propósito desse horário? Religiosos vão dizer que é um horário onde Deus poderia estar te chamando para fazer orações Mas é lógico, há uma explicação sobrenatural para este evento O número 3 tem um significado espiritual muito forte E 3 horas da manhã, segundo muitos religiosos e demonologistas, seria o horário oposto à hora em que Cristo morreu na cruz do Calvário Que foi às 3 horas da tarde Então 3 da manhã é um horário estratégico infernal no qual os demônios saem do inferno para zombar da morte de Cristo E como eles zombam, eles simplesmente infernizam a vida do ser humano Justamente por sermos criaturas, por sermos filhos de Deus, isso irrita muito os demônios Já que eles não tem direito à redenção como nós seres humanos temos Se você está acordando às 3 horas da manhã com muita frequência, toma muito cuidado Pode ser o sinal de que tem sim alguma coisa de sobrenatural dentro de sua casa E o pior, tem alguma coisa te observando A segunda coisa é que você tem que olhar o comportamento dos animais aí, dentro da sua casa Não só dentro, mas também até mesmo os pássaros, os animais da região da sua casa Como eles estão se comportando? Quando uma presença maligna ou demoníaca está sobre a sua casa Muitos demonologistas dizem que os animais são os primeiros a serem afetados Seu cachorro ou seu gatinho ou papagaio está olhando muito fixo para um lugar onde realmente não tem nada Toma cuidado A visão dos bichinhos não enganam e com certeza eles estão vendo alguma coisa Teve vezes eu estar na casa de algum parente meu e o cachorro está começando a latir ali para o escuro No meio do nada e não tem absolutamente nada ali, somente uma parede, um muro, enfim E aquele cachorro está ali latindo Ah, e a gente tem que também reparar um pouquinho como os pássaros da região estão agindo perto da sua casa Relato de uma família nos Estados Unidos no qual o próprio casal Ed e Lorraine Warren Para quem não sabe é o casal que lidou com o caso da Annabelle Mas então essa mesma família americana relatou que os pássaros que não cantavam durante o dia começavam a cantar durante a noite Apareciam muitos pássaros mortos ao derredor da casa deles E os cães da vizinhança latiam muito e faziam uivos tenebrosos Terceiro ponto que é muito comum em casas que estão sofrendo com espíritos malignos Objetos começam a desaparecer do nada Sabe aquela chave do carro que você deixou em cima da mesa? Quando você sai e volta, ela já não está mais lá? Pois então, há uma chance muito grande de algum espírito zombeteiro ou até mesmo algum demônio ter pego aquilo Até porque quanto mais zoado, mais estressado e mais confuso essas coisas te deixarem melhor para eles Porque é da sua energia mental, física e espiritual que essas coisas se alimentam Muitas vezes é comum sumir dinheiro Objetos que você considera muito importante para si e coisas desse tipo Quarto e último ponto é algo muito comum em algumas casas Cheiro de fezes e cheiro de enxofre O cheiro de enxofre é muito semelhante a quando você risca um fósforo Então se do nada você está começando a sentir cheiro de fezes e de enxofre em sua casa Tome muito cuidado Pois ali pode ser que tenha alguma entidade maligna E geralmente isso vem acompanhado de oscilação de temperatura Às vezes alguns pontos da casa ficam mais frios, outros mais quentes E isso não é normal Segundo muitos parapsicólogos e demonologistas Mas a energia dessas coisas é tão grande que elas podem alterar a atmosfera do local De todos esses pontos que eu citei para vocês Algum faz sentido? Já aconteceu com você? Ou está acontecendo? Deixe aí nos comentários a coisa mais sobrenatural que já aconteceu com você Não esquece de deixar o seu joinha Compartilhe esse vídeo com um amigo seu Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito Me siga também no Instagram e no TikTok Que lá eu também entrego conteúdo para vocês Esse foi o nosso vídeo de hoje E até a próxima Tchau! 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 Tchau!